Música Fala galera, beleza? A pedido de vocês eu vou trazer o solo do louvor Olharei para o alto de Median Lima Vai ser um vídeo bem rápido, certo? É um solo que é feito no violão, certo? Tem o solo no meio do louvor e no finalzinho do louvor O do meu do louvor vai estar passando aqui no tom original A gente vai passar aqui o solo do meu em um tom E o solo do final assustinha, certo? Então eu vou estar mostrando aqui em dois tons diferentes Bom galera, é uma introdução bem simples As notas no primeiro tom são Vamos usar aqui quatro notas, certo? Na base Vamos usar o Mi maior O Dó sustenido menor O Fá sustenido menor E o Lá menor Na primeira parte, na parte da mão direita, na melodia Vamos usar as notas de Sol Lá E Si A primeira parte vai ficar assim Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um Na segunda vez que a gente vai apertar o Si A gente entra com o Mi na base, certo? Na mão esquerda Mais uma vez do início Aí a segunda parte Na segunda parte Vamos usar as notas de Mi Fá sustenido Mi Si Lá Lá E Sol sustenido Duas vezes, certo? Então a primeira parte Na segunda vez do Si a gente entra com o Mi Vamos entrar o Si aqui na mão direita e a rendita com o Dó sustenido Na mão esquerda E a terceira parte Na terceira parte Vamos usar as notas de Mi Fá sustenido Mi mais uma vez Agora vamos para o Dó sustenido A oitava frente E volta em Sol E Fá sustenido Do início A primeira parte Terceira parte Dó sustenido Da mão direita E Fá sustenido Da mão esquerda E a última parte Vamos finalizar Na última parte Vai ser as notas de Mi Dó Si Lá Mi Dó Si Bem devagado O início Dó Amém. Amém. Então esse é o solo do meio, galera. Agora eu vou estar passando o solo do final do louvor. Vai ser a mesma melodia, só que vai estar sustenido. Vai estar meio tom acima, certo? Na primeira a gente começa aqui em Mi. Já nessa do final a gente vai começar em Fá, certo? Amém. As notas que vamos usar nesse solo do final vai ser as notas de Fá maior. Ré menor. Sol menor. E Lá sustenido menor. Então, galera, o solo do final vai ser a mesma melodia do solo que a gente acabou de ver. Só vai sustenir o tom, certo? Vai ser meio tom acima. Então isso aqui vai ficar mais fácil pra vocês aprenderem, porque já pegaram o solo anterior, certo? Então eu vou passar aqui com menos detalhes. Na primeira parte, vamos iniciar com as notas de Lá, Lá sustenido e Dó. Então a primeira parte. O segundo toque em Dó, a gente entra com o Fá na mão esquerda. Aí dois toques em Lá sustenido e dois toques em Lá. Do início. Aí a segunda parte. Fá, Sol, Fá, Dó. Quando apertar o Dó na direita, entra com o Ré menor na mão esquerda. E mais uma vez. Dois toques em Lá sustenido e Lá normal. A primeira e a segunda parte. A segunda parte. A terceira parte. Fá, Sol, Fá. Ré na mão direita e Sol menor na mão esquerda. Lá e Sol. Do início. Segunda parte. E a terceira parte. E a quarta parte. Na última parte, vamos usar as notas de Fá. Dó sustenido. E Fá sustenido e Dó. Aí Dó. Lá sustenido. E Fá. Dó sustenido e Dó. Mais uma vez. Bem devagar. Dó sustenido e Dó sustenido e Dó. Então é isso galera, eu espero que o vídeo tenha ajudado Eu resolvi trazer logo o solo, porque o solo se torna um pouco mais complicado para quem está iniciando Mas se você ainda está precisando de uma terceira aula desse louvor com os acordes que são usados no decorrer do louvor Deixe aí nos comentários, que a gente pode estar trazendo mais um vídeo com esse louvor Então galera, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para ajudar o canal Até o próximo vídeo e valeu!